O aquecimento global é um fato comprovado pela ciência. O aquecimento global é o aumento da temperatura média na Terra. Ele é causado principalmente pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, resultante de atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis e a produção de alimentos. Esses gases formam uma camada na atmosfera que bloqueia o calor do Sol, causando o aumento da temperatura da Terra. O aquecimento global tem várias consequências, como o aumento do nível do mar, a intensificação de fenômenos meteorológicos extremos, como tornados e furacões, a mudança de padrões de chuva e até a alteração dos ciclos de vida das plantas e dos animais. O aquecimento global não é um fenômeno novo, ele vem ocorrendo há várias décadas e é amplamente aceito pela comunidade científica. Hoje é um fato incontestável. É importante continuar trabalhando para minimizar as atividades humanas sobre o clima, adotando soluções sustentáveis que permitam a coexistência harmoniosa entre os seres humanos e natureza. E existem várias medidas que podem ser tomadas para minimizar o aquecimento global e proteger o nosso planeta. Algumas dessas medidas são reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Ora, se eles são a principal causa do aquecimento global, quando a gente reduz a sua emissão, logicamente estaremos reduzindo o próprio efeito estufa. Para isso, temos que limitar a emissão de dióxido de carbono, de metano, através de medidas como a diminuição do uso de combustíveis fósseis, a promoção de fontes de energia renovável e a implementação de tecnologias limpas e eficientes. Aí, cabe aquela questão do carro elétrico. Por isso que muitos países estão limitando a produção de veículos a combustão, mudando para a fonte de carros elétricos, porque eles utilizam energia limpa. Um outro fator é proteger os ecossistemas. Os ecossistemas desempenham um papel fundamental na regulação do clima, pois eles absorvem e armazenam grandes quantidades de gases de efeito estufa. É importante proteger os ecossistemas como florestas, mangues e oceanos, para garantir que eles continuem cumprindo esse papel vital. É importante adotar práticas agrícolas sustentáveis, como a agricultura de baixo carbono, a agrofloresta, a agricultura orgânica, para reduzir o impacto do setor agrícola sobre o clima. E, por último, a coisa mais importante, que é conscientizar a população. Para que as medidas de combate ao aquecimento global tenham sucesso, é fundamental conscientizar a população sobre a importância de adotar práticas sustentáveis e reduzir o impacto das atividades humanas sobre o clima. É importante investir em campanhas de educação ambiental e incentivar o engajamento da sociedade na luta contra o aquecimento global. E aí, você está pronto para assumir seu lugar nessa luta? Comente aí e conte para a gente. Sobre o aquecimento global, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.